Olá, nosso estimado prefeito José Bonifácio, um dos maiores pilares da nossa cidade, enfrenta uma batalha pessoal intensa contra um câncer. No momento, ele está sob cuidados médicos no Complexo Hospitalar de Niterói. Ainda assim, com a resiliência que conhecemos bem, Bonifácio tem mantido o seu dever para com a nossa cidade. Este é o José Bonifácio que conhecemos, um líder incansável em seu terceiro mandato como prefeito da nossa cidade. Ele é a personificação da força e da perseverança. Sua vida é um exemplo para todos nós, com uma trajetória política construída em bases sólidas dedicadas a servir a nossa cidade e a nossa população. Como presidente, quero reafirmar o meu compromisso e de toda a Câmara Municipal em manter Cabo Frio no caminho certo, seguindo o legado que Bonifácio vem construindo. Estou em contato com a vice-prefeita Magdala Furtado para construir um canal de diálogo e assegurar, caso seja necessário o afastamento do prefeito por mais de 15 dias, que tudo ocorrerá de acordo com a Lei Orgânica Municipal. Tenho total confiança na competência e na grandeza da nossa vice-prefeita. Se necessário, sei que ela assumirá a Prefeitura com dignidade e comprometimento, dando continuidade ao trabalho desenvolvido pelo prefeito Bonifácio. Aseguro a todos que juntos manteremos nossa cidade funcionando de maneira harmônica e produtiva. Nosso objetivo é garantir a estabilidade e o progresso da nossa amada Cabo Frio. Desejo do fundo do meu coração uma rápida e plena recuperação ao meu amigo e prefeito Zé Bonifácio. Esta luta é mais uma prova da sua bravura, mostrando a sua resiliência e compromisso com a vida e com a nossa cidade. Mesmo diante desse obstáculo, ele segue acrescentando capítulos honrosos à sua bela biografia. Agradeço a compreensão e o apoio de todos neste momento tão delicado. Continuamos trabalhando. Legenda Adriana Zanotto